Aplausos Vem alma, dois, três, quatro Sant'Antonio eu quero água Grita Sant'Antonio eu quero água Quero água Eu soube, quero água Quero água Quero água Quero água pra beber Quero água pra beber Quero água pra beber Quero água Aplausos Mais um boi Eu não Agora só Grita Agora só Ainda vai sair ele Aplausos 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 Obrigado.